Música Nossa, perdi, seu celular só trava essa porqueira, e agora Giovanni? Seu celular só trava, agora eu tenho a solução pro seu problema, um único aparelhinho Será que ele cai do céu também? Caiu? Esse aparelho promete, nenhum celular vai travar mais Seu celular você tá mexendo, jogando, ele esquenta, né? Falta queimar você? Eu tenho a solução aqui dentro Já vão abrir já pra parar de... Vocês já tem a solução dos seus problemas É um resfriador de celular Esse aparelhinho aqui custou apenas 30 reais E ele vai tirar a sua dor de cabeça pra sempre Porque com ele, nenhum celular trava mais Vamos ver, ó Já vamos abrir aqui a embalagem com muita cautelosidade Já tirar os lacrinhos Será que ele realmente não deixa o celular travar? Funciona em qualquer celular Ai, tô sem paciência pra tirar esses negocinhos Olha, vamos rasgar tudo Ó, ele funciona em qualquer celular Como que é, jogando esse aparelhinho? Ele é desse jeito, ó Parece uma CPUzinha de um computador, ó Tem ajustes Você puxa aqui, ó E ele funciona em qualquer celular Vem ele, vem um cabinho De carregador Mas a pergunta aqui Não quer calar Será que ele funciona? Ele refrigera o seu aparelho Ó, o celular aqui mesmo Tá bem quente Por questão da gente ficar jogando O que você vai fazer? Você vai pegar seu celular, ó Vai colocar ele bem no meio, ó Desse jeito, ó Ajustar ele, ó Travou ele aqui, ó Vamos ver se é isso mesmo, né? Travou Coloca ele bem no rumo aqui Que ele esquenta E vamos ver se ele funciona, ó Acho que ele não tem bateria Vai ter que ir direto na força Vamos, então, para o que interessa Fazer o teste Ligando ele na tomada Aqui, ó Já encaixa ele no carregadorzinho Mesma entrada do celular E vamos ver se ele realmente funciona Se ele vai tirar a sua dor de cabeça Ó Já tá girando O aparelhinho, ó Deixa eu tirar aqui Pra ver se dá pra ver, ó Olha ele Dá pra ouvir Ele realmente sopra um ventinho, ó Que realmente refrigera o celular Aí como que acontece? Você vai, põe ele aqui E poderá voltar suas atividades normalmente, ó Pois ele resfriará o seu celular Enquanto você mexe Super recomendado Pra quem passa dor de cabeça Com o celular travando, ó Compre esse super resfriadorzinho E não tenha mais seu celular travado Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Vou chorar de novo o posto, mas é piada, tá? Tchau, tchau, tchau. Não, não, vai que eu fico segurando o bode aqui. Como se fosse pesado. Peso do... Que peso do... Bora, risadinha. Isso me só faz rir, risadinha é o nome dele. Vai, vai, deixa eu só fingir aqui. Eita que... Vai ser ali, peraí, peraí, deixa eu só abrir a porta aqui. Acho que ela tá dormindo. Dá uma molhadinha, uma molhadinha, eu dou. Acabou? Será que vem, bora? Vai levantar esse moro aí? Certo, doutor? Ah, o doutor que manda aí, pô. Ele é o chefe aí. Vem aí, vem. Que doideira, velho. E aí, e aí? Lá abaixando, abaixando, abaixando. Lá abaixando, abaixando. Tá me traz nada não, pô. Ah, tá. Tem que mexer, né? Tem que mexer? Tem que mexer? Não. Ih, abaixa aí, velho. É o pedreiro tarado. Foi mal, Jackson, Jackson. Serviço Gerson Bucca aqui na sua casa, hein? Aí tu tá falando bosta, hein? Precisa de uma tijola? Eu vou lá. Mil milhão de anos depois... Olha, olha, ei, ei. Já tô conseguindo pegar numa mão três tijolos de uma vez. Foda-se! Ah, mas você é pra boneca, hein? É? É pra boneca, é? É, tipo... A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Olha Como é o nome dele? Oi Oi, vamos fazer Mas ela mandou Mas ela mandou Oi Oi, sabe Oi, calma Vamos acabar com isso Ele não quer deixar eu falar? Eu quero fazer um acordo Vamos fazer assim, ó O preço deu mil e quinhentos reais Mil e quinhentos reais Eu faço por mil e quatrocentos e cinquenta Mil e quatrocentos e cinquenta no Pix É o acordo que eu posso fazer pra você Vamos chamar Vamos ligar pra polícia aqui Vamos chamar a polícia ali Sal quente Sal quente? Pô, como é que... Não é não, levando essa parede aí Não quer pagar Oi A gente vai fazer o seguinte Como é o nome dele? É Paulo Ô, Paulo Fazer um negócio especial aqui pra você Um precinho Olha 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 Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Não, não quero dizer que não Eu quero tirar o muro Olha Tá vendo isso aqui? A gente vai resolver tudo Vai derrubar Calma Essa confusão aqui Vocês vão entender agora A gente vai receber tudo Vamos acabar os ânimos Só para esquecer as duas Olha pra ali Tá vendo a quebra ali? A gente tá gravando uma pega ali Dá pra aparecer elas aí, Dennis? Ô, meu Deus Você chama o meu nome dele Ô, Paulo Vem cá, Paulo Meu Deus do céu, velho Eu tava lá já com o Pela de Paulo O Paulo é tão gentil, rapaz Olha A gente tem um canal de pegadinha no YouTube Aí a galera mandou a gente fazer uma pegadinha Tampando a entrada da casa de alguém Desculpe, desculpe, desculpe Mas a gente vai derrubar Olha Olha, olha Olha Deu um chão Olha Paulo, é? Desculpe pelo transtorno Pela confusão Só olha ali, ó Olha o menino ali, ó Deu um chãozinho ali, Paulo Tem aí, calma Tem aí, calma Ele é gente boa Eu sabia que ele era gente boa Tá vendo? Agora Ah, ia ligar pra comer É, né? Mas sabe o que a gente vai fazer com isso aqui? Derrubar agora Derrubar, né? Ninguém mandou Ninguém mandou Olha, Paulo Tá estressado Não, eu vou dar um pinzinho Não, eu vou dar um pinzinho Se fodeu Ela ajeita Essa foi a pegadinha de hoje Eita, meu Deus Me cortei todinho Só loucura, viu? Deixa o like Quem faz isso aí no YouTube? Ninguém Tamo junto Até a próxima Eita, meu Deus Eita, meu Deus Eita, meu Deus